Meus cumprimentos a todos e a todas, meu nome é Gustavo Zanonpebipoli e venho falar um pouquinho sobre o curso técnico em agropecuária do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, para mim no início foi um pouco difícil sair do interior do município de Ivorá para Santa Maria, mas gostei muito do curso, pois a gente tem as aulas teóricas e logo mais as aulas práticas nos setores aqui do colégio mesmo, onde a gente pode aprender na teórica e logo mais na prática, exercitando nossos conhecimentos. Também participei do curso do laboratório de fruticultura irrigada do Colégio Politécnico, onde aprendi manejo de frutíferas. E também participei como bolsista do setor de culturas anuais e mecanização agrícola. Também os professores têm uma boa didática pela sua grande experiência no ramo. E para finalizar, quero convidar a todos a participar do processo seletivo para o curso técnico em agropecuária do Colégio Politécnico.